Bom, mas é isso, pessoal. Então, isso é diabetes, tá? Diabetes tipo 2 tem muita relação com águas alimentares. E é o quê? Um estilo de vida. Então, só que ela tem muito a ver com quando você é criança e tudo mais, porque o seu corpo acaba se auto-sabotando, aqui não, aqui é muito mais estilo de vida mesmo. Então, por que a gente tem uma grande parte da população brasileira que tem pressão alta, que tem diabetes? Porque a maioria tá aqui, ó. A maioria é fumante, alcoólatra, sobrepeso, tá de sobrepeso. A maioria é, eu vou apresentar, obesidade, come mal, não pratica atividade física. Por isso que muitas pessoas têm. E é porque quase todo mundo tá nesse grupo aí, ó. Eu, inclusive, tô nesse grupo. Eu devo estar aí uns dois ou três aí, ou mais, sei lá. Pelo menos os dois eu tô. Então, assim, pelo menos... É, tô em dois, pelo menos. Sobrepeso, se ele tá aí. É. Então, assim, por que é tão comum? Tão comum por quê? Os fatores de risco, ou seja, o que a gente faz, causa essas doenças, é muito comum. Ah, pode ver. Isso tanto pra pessoas que têm grana, tem pessoas riquíssimas que têm diabetes. Tipo 2 também, que essa é relacionada à falta de cuidado. Enfim, por aí. É, que é o tipo 1, tipo 1. Porque o organismo já começa a destruir, o sistema de defesa dele já começa a destruir, o próprio corpo desde nobrio. Geralmente, tipo 1, a gente já diagnostica logo criança mesmo. Criancinha, daí já começa a tomar, é, 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 óbvio. Bom, tratamento. Mudança dos hábitos de vida, claro. O que que fez com que você ficasse diabética? Ah, professor, eu tô, assim, eu tô 40 quilos acima do que eu deveria andar. Então, você vai ter que voltar pro seu peso. E aí, a gente vai mudando, vai modificando. Lógico, o nutricionista, o médico, e aí não, né? Ah, não, eu gosto do seu pedaço. Mas a ideia é mudar hábitos de vida, atividade física, alimentação, tratamento com medicamento, e por aí. Essa é a ideia. Será que é um teste que, é, que tomam um chá lá com muito doces, esse alguém que já fez? O teste de, é, da curva glicêmica. É assim, ó. É, assim, você, a ideia é que, esse teste seja feito em diversas etapas. São coletadas amostras de sangue de tempo e tempo, e aí isso varia. Alguns de 20, 20, outros de 30, de 40, 40. E aí, nesses intervalos, o paciente tem que tomar um chá lá com muito doce. Uma altíssima concentração de açúcar. Muito, muito, muito. Por quê? Porque aí a gente vai, vai verificar como é que está a condição do organismo dele. Por quê? Num, 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 um paciente normal, o que que a insulina deveria fazer? Pegar o açúcar, colocar dentro da célula. Olha como aparece, ó. Você tem dois exemplos aqui. Exemplo 1. É o primeiro ali, ó. Diabético. Acho que está até em inglês, mas significa aqui, ó. Essa é uma pessoa diabética. Vejam a curva. Aqui é uma pessoa normal. Eu tomei uma alta concentração de glicose. Tomei mesmo. Mas o organismo conseguiu lidar. A insulina conseguiu pegar rápido o açúcar e colocar dentro da célula. Mas quem é diabético, a insulina não vai fazer isso. Então, por isso que o açúcar vai ganhar uma concentração, que é o que essa curva mostra. Está aqui bem alto, ó. Está vendo aqui? Bem mais alto. Está aqui, ó. Essa é a situação 1. Essa é a situação 2. Situação 1, a curva está bem maior, porque o paciente não conseguiu colocar dentro do organismo. O organismo não conseguiu lidar com esse excesso de glicose. Triste também. Esse é um teste para verificar. Um outro... Algo que a gente tem que ficar atento. Está indo no banheiro e, de repente, começou a ver formiga no bairro sanitário. Formiga. Formiga, formiga. Tem duas justificativas. Ou porque você comeu algo muito doce. Você ou alguém que usa o vaso. Comeu algo muito doce. E aí, isso também foi colocado para fora pela urina. Isso acontece, porque os vasos rins tiram tudo que está em excesso. Então, pode ser que foi isso que aconteceu. Mas, geralmente, presença de formiga em base sanitária, se isso começa a ser algo diário, pode indicar que a sua urina está com excesso de açúcar. Se está em excesso de açúcar na urina, provavelmente você também está com excesso de açúcar no sangue. Aí, essa é uma ideia. Fala, mas essa formiga de novo aqui? Pode verificar aqui. Ah, mas não sou eu. Quem mais usa? Aí, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu marido, tem que ver quem é. Tem que fazer. Pode ser um indicativo. O que mais? Oi? É, é, isso. É, exatamente. Então, é bem... É só um indicativo. É um óculos que pode mostrar. Bom, obviamente, a diabetes vai comprometer os índices, vai comprometer os olhos do paciente, compromete a circulação. Então, o sangue já não chega tão bem nas extremidades. Por que que alguém tem problema com o pé diabético? Acho que está até aqui, inclusive. É, está aqui. Por que que o pé diabético está aqui? Porque a pessoa... O sangue não chega tão bem nos pés dela. Então, como o açúcar vai... Hã? Pé diabético. Pé diabético. É. Por que que as pessoas amputam? Por causa desse pé diabético aí. Vamos falar o que é. Você tem um comprometimento na circulação. Então, lógico, tem que chegar sangue nos nossos dedinhos, né? Nosso pé. Só que o diabético acaba comprometendo essas veias que levam o sangue. Então, as paredes, as arteiras, fica tudo rachado, tudo comprometido, tudo danificado. E sangue não chega tão bem. Como o sangue não chega tão bem nos nossos pés, Essa região, não faz nada, o dedo, sei lá, o pé, fica pobre em nutrientes. Porque os nutrientes vêm pelo sangue. A região ficando pobre em nutrientes, geralmente você começa a ter mais chance de ter machucado E aí, qual que é o problema? Quando você se machuca, como não chega sangue adequadamente, como eu falei, porque o diabético compromete os capilares, as veias, Não chega sangue adequadamente, não vai cicatrizar. Porque a cicatrização acontece também por meio da chegada de sangue. Porque os nutrientes vêm pelo sangue. Se eu tenho uma lesão e essa lesão não recebe sangue adequadamente, os nutrientes não chegam. Não chegando, eu tenho dificuldade, eu tenho demora na cicatrização. Outro problema, geralmente pessoas que têm diabetes, têm o pé com baixa sensibilidade. Muitos chegam a pisar no cabo de vidro e não sentem nada. Por quê? Por causa do comprometimento do diabetes. O diabetes danificou os vasos, danificou os nervos. Por que eu sinto que tem alguma coisa batendo no meu dedo agora? Por quê? Porque tem nervos que levam essa informação para o meu sistema nervoso. No diabetes, esses nervos foram todos danificados. Por isso que tem gente que põe no sapato, sapato é muito perigoso em diabético. Se tiver um pedacinho, uma pontinha, muitas vezes o paciente não sente. E aí eu, no dia todo, põe o sapato, como ele não tem essa sensibilidade no pé, não vai sentir nada. Quando eu chego em casa e estava o pé machucado, tem uma lesão, tem um buracinho que fez algum tipo de machucado. Não sente. Não sente. Muitos. Geralmente não sentem. Por quê? Porque quem leva a informação foi danificado. Às vezes o cara está com o pé todo arrebentado. Não sente. Bom, aí ele pode ver que machucou. Ah, nossa, ele foi tirar o pé e ele disse que estava machucado. Mas se sentir, não sente. Alguns têm a hipersensibilidade. Então, geralmente é falta de sensibilidade. Outros têm muita sensibilidade. Então, o pé fica muito sensível. Mas geralmente é falta de sensibilidade. E aí se machuca, pisa, capa de vidro e tal. Então, por isso que é uma preocupação tremenda no tempo de avés. Cuidado com machucados. Porque o sangue não chega também. E aí, o que que acontece? Pessoas de tudo se deixaram, não se cuidou. Machucou o pé. Não vai conseguir cicatrizar. A carne começa a morrer. Ao apodecer. Isso a gente chama de necrose. E aí é onde tem que computar. Então, começou com... Pisou numa velhinha. Pisou num negocinho que fez uma machucadinha. Mas não cicatrizou. A carne foi morrendo. Aí começou a computar o dedinho. Aí a carne começou a morrer. Foi recuando. Cortou mais um pedaço. A gente tem que cortar o pé. Cortou a perna. A gente vai cortando, cortando, cortando. Então, assim. É uma situação terrível. Por isso que o nosso papel é sempre procurar orientar o paciente. Olha. Ah, não quero tomar... Sei lá. Não quero fazer um uso desse. Não, né? E a gente tem sempre uma conversa pra mostrar pra ele o quê? Pra ele do praia. Faz parte do tratamento. É bem pior, com certeza, perder um pé, né? É bem pior perder um pé, perder uma perna, do que ter que tomar o medicamento. Do que ter que fazer atividade física. Do que ter que melhorar a alimentação. É chato. É chato. Pra quem tem 40, 50 anos fazendo a mesma coisa, é ruim você ter que trocar a rotina. Mas é melhor trocar a rotina do que perder uma perna. Ou as duas. Tem paciente que perde as duas. Eu conheço um cara que perdeu as duas. Cortou um dedinho e o médico falou, ó, para de fumar. É fumante. E a médica fumante. Para de fumar. Não parou. Aí cortou, usou todos os dedos do pé. Do pé direito, se não me engano. Para de fumar. Não parou. Cortou o pé. Para de fumar. Não parou. Cortou aqui em cima no joelho. Para de fumar. Não parou. Cortou aqui em cima na perna. Não parou. Cortou. Cortou. Então, ele não tem nenhuma das pernas. E continuou fumando. Então, assim, é difícil. Não estou falando que é fácil. É não. É pelo contrário. É ruim. Mas, se é o que é necessário, a gente tem que procurar, desde tudo, para poder orientar, conscientizar o paciente. Então, são esses os cuidados que a gente tem que ter, de preferência, a sempre atento a esses pontos. É complicado, né? É. Tirar a cutícula, complicado. Por quê? Machucou, ninguém garante que isso vai cicatrizar. Tem, tem pessoa que é fera, né? Consegue tirar. Mas, vivem essa chance de ver gente com o dedo machucado, porque tiraram errado, né? Tiraram o bife, né? Cada menino fala, né? Tá bom? Para fechar. Isso varia, mas geralmente esses são os principais locais para a aplicação da insulina. Está aqui, ó. Tem aqui toda a esqueminha, vou mostrar para vocês, vou mandar. E, professor, onde que a gente tem a armazenar a insulina? De preferência aqui, ó. Acima do cabelo de dança. Aqui é onde fica verdura, frutas, quando a gente coloca na geladeira. Acima. É o melhor lugar. Por que não na porta? Porque você tem uma mudança muito brusca de temperatura. A criança pode passar, dar uma patada, o cachorro, o gato. Não é legal. Por que não aqui em cima? Porque você congela, muitas vezes. Pode ser, a temperatura pode ser muito alta. Não é interessante, vai perder eficácia do medicamento. Bom, vou fazer a revisão e aí eu abro para perguntas, tá? Como a gente combinou. Revisão. Alzheimer. Uma doença que não tem cura. Mas a ideia é a gente sempre procurar colocar o nosso cérebro para desacos novos. Não só o nosso, como o dos nossos familiares, como o dos nossos pacientes. Seja uma criança, o jovem, cadeirante, sei lá, rico ou não, independentemente, tem que sempre propor desacos. Não, deixa eu te mandar o cérebro para... Perdão? De maneira que a gente tem que precisar e o cérebro para renovar tudo. Não tem a mesma coisa. Ó, a gente vai ter uma aula só para falar sobre rotina. Sobre como estabelecer rotina. Mas a ideia é tudo que fuja do normal. Então, vamos lá. O que é que o seu paciente gosta? Ah, professor, ele gosta de números. Sei lá. Ele gosta de números e gosta de esporte também. Que tipo de esporte ele gosta? Aí você vai falar. Ele gosta disso, disso e disso. O que é que ele não gosta? Isso, 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 isso. O que é que você... Quando a gente vai propor uma atividade, sempre preciso entender e considerar o que o paciente gosta. Falar assim, não adianta nada eu querer forçar a cabeça de vocês colocando aqui uma... Falar sobre geometria analítica. É uma coisa de matemática. Ah, mas você fala, professor, mas o que isso tem a ver com a gente? Geometria analítica, eu não gosto disso. Você não vai ter interesse. Não tendo interesse, você não vai querer desempenhar aquela atividade. Não vai ficar motivado, não vai querer fazer. Então, sempre que eu vou propor, tenho que primeiro saber o interesse. Mas a ideia é... Tudo... Você vai perceber quando começa a ficar fácil para o paciente. Então, você pode trabalhar, por exemplo, a memória é na segunda. Como é que eu trabalho a memória? Pode ser com música. Pode ser com filme. Então, eu vou por... Ô, Dona Helena, como é que chama esse filme aqui? Ah, você pega o titanique da vida. Você sabe o nome desse filme aqui? Eu não lembro como é que chama. E aí você começa a ver o filme. Você sabe que ela já viu? Você sabe? Você perguntou para alguém? Você sabe? E aí você vai trabalhando a memória para o meio do filme. Pode trabalhar para o meio de música. Quais são as músicas que ela gosta? Olha o Roberto Carlos. Olha, vamos brincar, Dona Helena. Eu vou ficar controlando o som. Eu solto o som e a senhora termina a frase quando eu parar. Aí você fica, né? Esse cara sou eu. Sei lá. É uma outra música. Alguma que ela goste. Não é um forró. Ah, não. Vou trabalhar a memória dançando. Ô, Dona Helena. Lembra que nessa parte aqui da música a gente faz o quê? Ah, nessa parte a gente dá um giro, não é? E aí você vai trabalhando a memória. No outro dia você trabalha a concentração. Tem vários exercícios na internet. Concentração, onde ela tem que ficar concentrada em alguma imagem. Depois você vai perguntar para ela. Por exemplo, agora. Não olhe para o telão. Quantos bonequinhos tinha aqui na tela? Por exemplo. Agora pode olhar, né? Essa é uma atividade. Ô, Dona Helena. Presta o máximo possível de atenção que a senhora tiver. Fica concentrada nessa imagem. Aí você dá, não sei, 30, 15, 10 segundos para ela. Ou para ele. E aí você vai... Porque quantos... Aí você faz uma pergunta. Olha. Quantas pessoas tinham nessa imagem? E qual era o sapato da moça? No outro dia você trabalha idiomas, linguagem, leitura. Olha. Você sabe que ela é de origem portuguesa. Português de Portugal. Como é que fala mesmo essa palavra em português? Lá no Portugal? E aí você vai lembrando. Então, assim. Todos os dias da semana... Essa pergunta é importante. Todos os dias da semana eu procuro trabalhar questões diferentes para forçar. Não entendam mal, né, força? Não no sentido negativo, mas realmente desafiar o cérebro do paciente ou até mesmo o seu cérebro, né? É criatório que esses... Exatamente. Então, assim. Tem que ser... Ô, mestre. Tem que ser algo que você também consiga... Tem que aplicar para você. Então, senão, às vezes a gente se preocupa muito com o paciente e deixa o nosso de lado. E aí não é... Essa não é a recomendação. Senão, se você não tiver condições, aí não já está nada do paciente estar bem e você não está. Então, também desafie a si mesmo. Eu comprei esse sudoku aí. Paguei 10 reais num livro assim. Tem 365 desafios. Então, tem um ano, pelo menos, aí pela frente. Vai dar mais, com certeza. Para poder fazer. Com 10 reais. Que é quase uma coca hoje. Então, 10 reais o livro. No Ribeirão Shopping. Tem uma língua, tipo um standard agora, que está lotado de livro. Livro infantil. Livro de todo jeito. E lá tem livros assim. Tem caça-palavra. Com 10 reais também. 365 desafios. 365 caça-palavra. Muito bom. Dona Helena, vamos procurar a palavra Camila. Camila, cachorro, gato, qualquer palavra que chega lá. E aí, ela vai ter que se lembrar que a Camila começa com C ou com K. Aí, ela vai te perguntar. Camila, com C ou com K? Com C. Ah, tá. Camila é C-A-K. E ela vai procurar onde tem o C-A ali nas coladas. E aí, a gente vai trabalhando. Então, a ideia é memória, linguagem. Novo idioma. Um novo instrumento. Cursos. Cursos também. Desafios. Matemática. E aí, a gente vai sempre trabalhando. Jogos estratégicos. Padrez, dama, dominó. Porque não. Jogos de mesa também, tá? Jogo de memória. E por aí, tá? Certo? E diabetes, como eu falei pra vocês, é uma doença que tem dois tipos. Que é como que são consensos. Tipo 1 é o problema do sistema imunológico. Que ataca o próprio corpo. O tipo 2 tem mais a ver com o nosso estilo de vida péssimo. Infelizmente, acaba resultando nessa doença. Ambas doenças. Tanto diabetes quanto depressão. Quanto a... Desculpa, o Alzheimer. Tem tratamento, mas não tem cura. Tá? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Daqui do Zoom ou daqui do presencial? Tem alguma dúvida, galera, do presencial? Não? Não? O pessoal... Professor, boa tarde. Boa tarde. Minha mãe, esse dia pra cá, depois que ela tomou a vacina, ela tomou a segunda dose da vacina, a primeira e a segunda. Mas só que começou a tremedeira do lado esquerdo. Ela vai pegar o copo, ela começa a tremer as mãos. E pra pencher a cabeça. Tudo que ela vai fazer do lado esquerdo dela, começa a tremer. E abaixando, assim, na perna dela, ela sente muito cansaço no joelho. Ela não aguenta mais andar como ela andava. Ela tem que parar e tem hora que ela dá aquele branco na cabeça dela, tem que sentar, senão ela cai. Isso aí é vidro do malzame, o que que é? E ela perguntou pra mim fazer essa pergunta pra você, que eu também não entendo essas coisas assim. E tá durmente do lado dos dedos dela. Olha, é muito difícil a gente, só pelo relato, eu tenho um diagnóstico. Mas o que acontece, ó, você já levou ela no médico? Você já levou ela aí? Ela foi no médico na consulta essa semana, ela falou sobre essa tremedeira dela, mas o médico não falou nada. Só passou remédio, mas não falou por quê. Ela fez todo tipo de exame. Mas eu acho estranho, porque ela começou a tremedeira, e se expou o tempo pra cá. Tá, deixa eu só falar pras meninas, porque a Maria perguntou o seguinte. Professor, minha mãe tomou as duas doses da vacina, e aí, uns dias pra cá, começou a dar uma tremedeira do lado esquerdo. Não cansaço nas pernas, e de vez em quando dá branco. Isso que ela perguntou. Aí eu vou responder. Então, Maria, o que acontece? Eu não sei, só pelo relato, eu não sei exatamente o que é, porque tem que fazer alguns exames. Mas dá pra pensar algumas coisas. Como, por exemplo, quando você falou tremedeira só de um lado do corpo, e depois que a sensação de formigamento, que dormiu, a gente conversou sobre AVC aula passada. Esses sintomas são parecidos. Não tô falando que é, tá? Porque senão o médico teria falado. Mas um lado só comprometido é estranho. Não é normal. Assim, dá mais dormente, só um lado. E aí, às vezes, tem que levar certinho pra ver o que é. Cansaço nas pernas, acontece. Deixa eu te dar um outro quadro. Parkinson. Parkinson também, você pode ter esses sintomas que você relatou. No Parkinson tem tremores. No Parkinson tem fraqueza nas pernas. No Parkinson tem desequilíbrio. Tem várias questões, assim. Agora, se a memória dela tá, de vez em quando, dá uma falha, foi o que eu falei durante a aula. Não tem problema. Agora, se você notar que isso acontece, está acontecendo todo dia, com coisa simples, aí tem algo, assim, algo de errado. Mas a minha recomendação, Maria, é leve novamente no médico. Porque é estranho, né? Como é que o lado esquerdo todo dormente, e só o esquerdo e o médico, ela falou que ele fez exame, todo tipo de exame, não deu nada. É estranho. Então, assim, a minha recomendação, Maria, é tentar fazer novamente um exame, só por precaução. Se não for, é melhor a gente, é melhor pegar por excesso, né? Mas tá estranho. E aí a ideia é o quê? Pode ser também uma reação ao medicamento. Sim, tremores são resultantes de medicamentos. Então, nem sempre o tremor é um Parkinson. Pode ser que a pessoa fique tremendo por causa da, sim, do medicamento, que nesse caso bate porque ela tomou a vacina. Então, assim, tem muitas possibilidades. E aí, um exame mesmo vai ser mais preciso, né? Vai ver se tem alguma alteração no sangue e tudo mais. Fazer uma tomografia, talvez, na cabeça, algum exame de imagem computadorizada, alguma coisa assim, sabe? Pra entender o que é. É, porque daí, assim, agora, a tremedeira da mão dela lá do esquerdo tá mais frequente. Daí ela ficou até meia assim. Eu falei, mãe, talvez é da idade da senhora, mas eu acho estranho, porque ela não tinha isso, pode ser que venha correr tempo e vai aparecendo essas coisas pra ela, né? É, então, exatamente. Então, assim, é isso aí. E outra professora, ela toma muito remédio. Então, vem... Bastante remédio. Já falou. Ah, tá. Pode falar, Maria, perdão. Já que eu precisei falar de uma coisa. E ela toma muito medicamento também. Pra pressão, pra diabetes, pra insônia, pra tudo. Pode ser que mexer um pouco, né, também. Você sabe que o excesso de medicamentos pode causar isso. O excesso de medicamentos pode... Tchau, com Deus. Pode causar esses tremores, como eu falei pra você. E aí, isso poderia justificar, nesse caso, os tremores, né? Então, assim, se ela toma muitos medicamentos por dia, isso a gente chama de polifarmácia. Se ela toma, sei lá, uns quatro ou mais medicamentos, cinco por dia, a gente chama de polifarmácia. Essa polifarmácia acaba prejudicando e trazendo vários benefícios, coisas que a gente não espera, que a gente não gosta no paciente. E uma delas, no caso, é o que o paciente fique tremendo. Então, assim, é uma condição bem complicada mesmo, nesse sentido, se for esse excesso de medicamentos. Mas a minha recomendação, para não ter erro, Maria, leva de novo no médico, porque tá muito estranho isso aí. Não tem... Tem algo errado. Tá bom? Tá bom. Obrigada pela pergunta. Imagina, o que é isso, você acha? Imagina. Eu não fui na aula porque dois dias eu acordei com uma dor de cabeça e a gente deu crise de tosse. aí eu preferi ficar um pouquinho afastada, pode ser que é o sintoma do Covid, pode ser que é uma gripe, mas vamos evitar, né? Mas menoras... É, é importante ter essa... essa atenção, né? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Tá bom. De nada. Tá bom. Obrigadão. Qualquer coisa, menoras para você, qualquer coisa avisa, viu? Tá bom. Um beijo. Um beijo. Tchau. No teu coração, tá? Vamos dar mensagem agora lá no grupo do Céu, só para você. Obrigado. Um beijo, Maria. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nesse caso, eu vou...